Seja bem-vindo a mais um vídeo da UniBTC e me responde uma coisa, você já escutou falar sobre o token conhecido como BAT? Hoje nós vamos conversar sobre ele e sobre suas principais características. A BAT, conhecida como Basic Attention Token, é uma moeda nativa do navegador conhecido como Brave. Ele foi lançado em janeiro de 2016 e ele é um navegador de código aberto e descentralizado. E o seu principal objetivo é a privacidade, bloqueando anúncios e softwares que coletam informações e dados durante o uso. E na sua página inicial é possível ver quantos anúncios já foram bloqueados. E esse navegador possui o sistema de recompensas e a forma de receber esses benefícios é através do browser Brave, que foi fundado pelo desenvolvedor do Firefox, conhecido como Brandon Itch. Então, esses anúncios vão aparecendo na sua tela na parte direita e você pode ir clicando neles e assim você vai conquistando esses benefícios. Portanto, você deve ficar atento, pois você irá receber esses benefícios através de criptomoedas, mais especificamente alguns centavos de BAT. E para isso tudo funcionar, existe uma carteira dentro do navegador. E a ideia principal dele é focar justamente na eficiência da publicidade digital, com um token que pode ser trocado entre editores, usuários e anunciantes. Portanto, o token BAT é um token que foi criado na blockchain da Ethereum, portanto é um token ERC20. E o BAT possui um fornecimento máximo de 1,5 bilhões de unidades e todos eles foram minerados antes da ICO em 2017. E cerca de 1 bilhão de tokens foram vendidos durante a ICO e para você ter uma ideia, levou aproximadamente 30 segundos para esgotar os tokens e foram arrecadados mais de 35 milhões de dólares. E os outros restantes dos tokens, no caso os outros 500 bilhões, foram deixados para o desenvolvimento e crescimento da plataforma. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre a BAT, se você acha esse projeto interessante, se você gostou dessa ideia, é importante para nós saber também a sua opinião. Te espero no próximo vídeo, um beijo e até mais!